Olha Lorena, eu preciso que tu venha aqui em casa fazer um serviço Já tá na hora, o banheiro tá uma nojeira Sim senhora, já já eu tô chegando Boa tarde, qual vai ser o serviço de hoje? Eu não tenho visto no telefone mulher, presta atenção Calma senhora, fale direito e me explique direito Lorena, sua burrinha, hoje tu vai limpar o banheirinho Não peço por favor e não te falo com carinho Quero que tu vá deixar, deixar tudo limpinho Tô com o tempo esgotado, faça logo o seu serviço Tem calma amor, fala mais baixinho Tá alto eu não gosto, me respeita aí Pois eu não vou limpar, baby Não vou limpar, baby Limpe o seu quarto bem direitinho Quero ver arrumado do jeito que eu faço Pois eu não vou limpar, baby Eu não vou limpar, baby Conviver o seu quarto bem direi Tchau.